Olha, a Secretaria Estadual da Educação aplica hoje e amanhã as provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar aqui do Estado de São Paulo, que é a chamada SARESP. Participam alunos matriculados nos terceiros, quintos, sétimos e nonos anos do ensino fundamental e também na terceira série do ensino médio. Nas regiões de Prudente, Arassatuba e Rio Preto, participam mais de 180 mil estudantes de 640 escolas. Será avaliado, gente, o desempenho em língua portuguesa e também matemática. A ideia da prova é verificar a situação de conhecimento dos alunos para propor políticas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino. Esses exames são realizados sempre no início das aulas de cada turno, né? Períodos da manhã, da tarde ou da noite.